Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O dia agora de hoje é do momento, do instante, do anime da temporada, é um FD, um fluxo em debate. É, bom, um dos melhores animes da temporada em vários sentidos. No caso, é um anime que as pessoas não vão falar que é o melhor temporada ou que é um dos melhores da temporada, mas ele é Odd Taxi, que nem tá na capa e no título do negócio, Odd Taxi. Esse anime aqui ele ganha em consistência, ele é consistente. Parecido com o da Princesa Dorminhoca, aquela, eu nem lembro o nome mais do anime, você vê, tem uma memória horrível. Eu esqueço por propósito, talvez, não sei. Mas aquela lá eu falei também, era um anime muito consistente, que pegava a sua premissa, a proposta inicial da obra do anime, desenvolvi ela de maneira muito pertinente. Esse anime é a mesma coisa. E, assim, o roteiro dele, e os diálogos dele, e o fluxo do anime é incrível. Ele não perde um segundo... A direção funciona com um fluxo, assim, incrível. Ele não perde um segundo de, tipo, de mal-estar. Ele não te dá mal-estar ali. Ele mantém um clima nivelado, ele não tem altos e baixos. Ele se mantém constante, segurando nos diálogos, segurando na interação dos personagens, com personalidades muito interessantes e diálogos muito bons. E situações muito, assim, verossímeis. E a estética do anime, ela começa a se tornar muito enriquecedora, por causa disso tudo. A estética é um tanto surreal, né? São animais, ou seres humanos, ou animais antropomorfizados, né? Ou que são humanizados e tem várias espécies ali. É tipo um beasters ou outros animes de animais. Que não é o ponto, só é a sua estética do negócio. Não tem muito, por exemplo, ainda não, não tem muito debate em relação à, enfim, à genética ou à fenotípica dos animais, dos personagens. Talvez tenha no futuro, não sei. Mas é uma sociedade, e a gente tá acompanhando algumas pessoas que exercem certas profissões nessa sociedade. E são vários protagonistas que não são protagonistas, são personagens de destaque, assim, que acabam tendo uma espécie de um pouco mais de luz, um pouco mais de protagonismo mesmo, de um pouco mais de espaço, né? Que é o principal, que é o taxista da vez, né? Ou o odd taxista, o taxista estranho, ou algo do gênero. Que é o Odokawa, que é tipo uma morsa, eu acho que é uma morsa. Eu não tenho certeza que isso é uma morsa. Que é o Odokawa. E aí vai desenvolvendo inúmeros outros personagens que são primários, mas são meio que... Tipo, o Gouriki, que apareceu no primeiro episódio, disse que é primário, que não é no animaliste, mas ele nem apareceu no segundo. O Kakihara, o Kakihana, é o melhor amigo do Odokawa, que é um macaquinho. Tem a Shirakawa, que é um interesse... Ela tem interesse afetivo pelo Odokawa, que é o taxista. E aí tem outros personagens com outros núcleos de relações, com outras profissões, que vão expandindo e se intercalando em teias de relações, onde, aos poucos, você vai sendo imergido no cenário, com a cada personagem que tem a sua função ali, a sua profissão, o seu suporte, a sua expressividade, principalmente dentro dos táxis, dentro da conversa do táxi do Odokawa, que é tipo, incrível. E sim, tipo, o anime, ele é muito consistente. Muito consistente. E por isso, ele é ótimo. Assim, você pode chegar com vários animes que são muito bons nessa temporada, até o Fumetsu ou alguma coisa, que é um ótimo anime, mas ele não tem muita consistência na direção. Ele é um anime que bandeia um pouco. Deixa eu ver o nome dele aqui rapidinho. Acho que ele não vai estar nesse chart aqui. Só pra lembrar o nome inteiro do anime. O Fumetsu no Anata. Anata-e. O Fumetsu no Anata-e, ele tem, assim, um baita de um plot. Um baita de um enredo. E uma baita de uma perspectiva, assim. Um ângulo interessantíssimo de desenvolvimento. Porque ele tem uma premissa legal, e um bom desenvolvimento, e um bom, sei lá, world building, talvez, uma construção de mundo, uma metafísica. Outros animes também são muito bons nessa temporada. Também são, assim, tipo, animes mais de construção, mas eles pecam no equilíbrio. Agora, dois animes que não pecam no equilíbrio, e que são muito bons nessa temporada, que eu tô com dificuldade de escolher qual é o melhor. O Odd Taxi e o Super Cub, que é o das meninas que gostam de moto. Eu não vi o segundo episódio do Super Cub, eu ainda tenho que jogar o segundo episódio. Mas, pelo primeiro, é um anime muito consistente, e muito estável, e que aplica a sua temática de maneira muito boa. Então, o Odd Taxi tá se destacando demais, assim. É um enredo misterioso, que te entretém, que te dá, assim, um certo carisma, ou certo carisma no sentido de você se sente atraído, você se sente feliz com a situação, vendo o anime, você se sente... o anime te satisfaz, entendeu? Agora, eu vou passar as imagens do anime pra você dar uma olhada também, pra vocês não saberem um pouco da estética. É esse aqui. Então, o anime, ele consegue te ganhar por animotivo, assim, pelo menos comigo, né, porque eu sou uma pessoa que, tipo, eu não sei do que ele é baseado, de onde ele vem, talvez até tenha numa animilite alguma coisa sobre isso. Ele é de uma... ele é original, ele é original, ele é um anime original. Quem que tá dirigindo ele é... o... o Rei. Não, só um director, não. Um director com esse aqui. Então, esse é o cara que tá dirigindo ele. Que anime que ele dirigiu tanto na vida dele? Praticamente nada. Ele acabou de começar. Então, ele é literalmente um novato. Olha que legal. Um novato fazendo uma direção muito consistente. Sim, eu me surpreendi demais com esse anime. É um anime muito interessante mesmo. E a estética dele é muito, sim, a estética é fora da curva, né, porque é uma coisa bem estranha, assim, que combina com o título do negócio. Mas, assim, os diálogos e a construção das relações, a construção do desenvolvimento do fluxo do negócio. Assim, o enfoque, a perspectiva, tudo no anime é muito interessante. Então, é um anime que tem um grau alto, uma nota alta em todos os sentidos. E por isso ele é um anime muito bom. Aí você pega animes que são populares, ou, sei lá, aqueles que se destacam na temporada, que são aqueles mais chavões. Pode pegar aqui vários animes que são chavões aqui no Lashart. Que são, sei lá, os animes famosões, não sei o que lá. Por isso, por aquilo. Um anime singelo, sem ambição. Até que o segundo episódio de Megalobox não foi tão bom, mas o primeiro foi muito bom. Singelo, sem adição. O 8 ou 6 foi muito legal também, o episódio. Mas que consegue, assim, ter uma coesão, uma consistência, que é de baixar o queixo, assim. Tipo, de cair o queixo. Porque é bom demais, assim. Tem outros animes que, com certeza, são bem mais considerados que o Watttax. Eu nem sei onde tá o Watttax aqui. Nas notas iniciais, né, dos telespectadores. Vamos ver onde ele está. Eu acho ele aqui. Mas, mesmo assim, eu achei... Tá aqui. É, ele tem uma boa nota, pelo menos, né? Tem 7,70. Mas, assim, cara, é surpreendente. Um anime surpreendente. Vale muito a pena. Porque ele é uma ótima... Uma ótima aula de como se construem diálogos interessantíssimos. Maduros. Maduros. Um tanto, sem nem, né? Porque ele não faz piada. As piadas são totalmente junto a... Tipo, uma série americana. Aquelas boas séries americanas. Onde as piadas são junto a situações. E elas te fazem ficar imerso numa coisa. Ficar muito imerso na coisa. A coisa te abraça mesmo. O anime, ele te dá um... Um bom... Um bom, sei lá. Um bom feedback, sabe? O anime, ele te devolve o que ele investe em você. Então, esse anime aqui me surpreendeu demais. Então, esse anime e o Super Cub também. E aí, tem... Essa temporada tá no inferno, cara. Essa temporada tá muito boa, assim. Tipo... O Odi Taxi é uma das estrelas, assim. Tem muito anime bom, assim. Quando eu tava falando de Funetsu, eu tava falando do próprio... A volta do Megalobox. Tá muito boa. É S86, é muito bom. Tem anime muito bom. Essa temporada, assim, tá muito surpreendente. Muito de destaque mesmo. Tem vários animes bons. Mas, dentre esses animes bons, com certeza, esse Odi Taxi, ele acaba se destacando. Porque, como vocês viram, o diretor nunca fez nada na vida. E o negócio funciona, assim... Com uma capacidade de conseguir transmitir o que quer transmitir. A atmosfera do anime é tão boa. É uma atmosfera tão boa. Quando o anime passa, você nem percebe. Mas é uma atmosfera tão gostosa. E, assim... Assim, adorei. Estou adorando esse anime. Porque ele é diferentão, assim. Sem querer ou querendo. Ele é diferentão. Comparado com tantos outros que acabam sendo mais fantásticos. Ou mais... Tipo, 86. Que é mais trágico, dramático. Não. O anime do Odi Taxi é cético. É sóbrio. É... É seco. E, ao mesmo tempo que ele é seco, ele mostra o enredo. Mostra o cenário. Mostra a atmosfera. E vai passando pra frente. E não fica tentando forçar a empatia. Trilacionário é quase inexistente. Ele não força você a... Trilacionário goste. Ou mesmo a sonoplastia também é bem pontual, né? Então, ele não te força a criar vínculo afetivo pelo anime. E você cria um vínculo literalmente crítico. Porque o negócio funciona. Não força vínculo afetivo. Um anime que não força vínculo afetivo. A maioria dos animes, ele tem um monte de gancho. Ali você teve um cliffhanger ali no finzinho do episódio. Do segundo episódio. Ou outro momento aqui e ali. No primeiro episódio. Mas o anime, ele simplesmente não tem interesse em fazer com que você fique preso aos momentos clichês. De mudança drástica na situação, no ritmo do negócio. Pra que você fique preso no mistério. Embora ele faça isso no segundo episódio e no primeiro episódio. Ele sempre faz isso de maneira muito... Como eu falei. Assim. Na boa. É bem de boa. Tipo. Ele faz com um jeito muito bom. Embora ele faça. Mas ele faz do jeito... Bom, falei que talvez não fizesse tanto. Mas ele faz um pouco. Mas ele faz do jeito muito saudável. E é muito bem feito. Muito bem dirigido. Entendeu? Pra te manter entretido no anime. E o fluxo dele te mantém entretido. E os conflitos dos personagens te mantém entretido. Então, baita anime. Sim, mata na pau. Duol mesmo. Esse e o Super Cub, entre outros tantos. Que eu tô gostando muito dessa temporada. Tá muito boa. Mas pessoas, esse foi o review desse Odd Taxi. Só uma experiência. Uma... Enfim. Falando um pouco do que eu achei. E recomendo, né? Pra quem quiser ver. Pode discordar. Não tem problema nenhum. Pode falar que não gosta. Pode falar outras coisas. Mas é mais eu querendo passar. Mesmo a minha análise leiga. Ou um pouco, sei lá. Não tão leiga assim. Mas não sei. Não tem problema. Sobrane. E é isso aí, pessoas. Até mais. Até breve. E até um próximo ano de temporada. Nem entre esses aí. Do que eu acabei citando. Provavelmente. No chart. E no próprio vídeo aqui. Porque eles são muito bons. É mais isso aí. Talvez mais um vídeo deles específico. Falou, pessoas. Até mais. Entrei. Tchau. Entrei. Entrei.